Por que me deixou, me abandonou, destruindo a concorrência? Você me enganou, não queria nada comigo, porque me deixou, me abandonou, você me enganou, não queria nada comigo. Você me usou, e agora quer voltar, mas eu não quero, eu não quero mais te amar. Você me usou, machucou um coração, que não merecia acabar na solidão. Agora chore por mim, sofra por mim, morra por mim, não preciso mais de você. Agora chore por mim, sofra por mim, morra por mim, morra por mim, não preciso mais de você. Você me usou, e agora quer voltar, mas eu não quero mais. Mas eu não quero, eu não quero mais te amar. Você me usou, você me usou, machucou um coração, que não merecia acabar na solidão. Agora chore por mim, sofra por mim, morra por mim, morra por mim, não preciso mais de você. Agora chore por mim, sofra por mim, sofra por mim, morra por mim, morra por mim. Estou querendo para mim, me abraçar, me beijar, me sentir. Me fazer mulher, estou querendo um homem, que queira me amar de verdade assim, sem mentir pra mim. Eu te amei, me engane, não preciso mais de você. Eu quero um homem, que queira me amar. Deus, eu quero um homem, que seja o avesso seu. Mancha de batom. 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 Justanas de batom. Eu te amei, me enganei, não preciso antes. Eu quero um homem, o homem que eu pedi a Deus Eu quero um homem, que seja o avesso seu Eu quero um homem, o homem que eu pedi a Deus Eu quero um homem, que seja o avesso seu Eu quero um homem, o homem que eu pedi a Deus Eu quero um homem, que seja o avesso seu Eu quero um homem Eu quero um homem, o homem que saiu da sua vida Eu prometo, lhe peço desculpa, esse mal eu lhe fiz Estão dizendo por aí, que eu não te amo mais É mentira, eu juro por Deus, que eu não desisti Fico louca sem saber o que fazer Só sei que estou apaixonada e não há ninguém que faça me esquecer Só sei que é amor, verdadeiro amor O que sinto por você O que sinto por você Não insisto em te encontrar, quero lhe dizer Você mudou a minha vida, já não consigo mais viver Só sei que é amor, verdadeiro amor O que sinto por você O que sinto por você Ah, por amor Por amor Eu me entrego a você Eu me entrego a você Ah, é paixão O que sinto por você Fico louca sem saber o que fazer Só sei que é amor, verdadeiro amor Só sei que é amor, verdadeiro amor O que sinto por você 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 Ah, por amor Por amor Eu me entrego a você Eu me entrego a você Ah, é paixão O que sinto por 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 você Ah, é paixão Brilha no céu O que sinto por você Ah, é paixão A sensação de maldade Destruindo a concorrência A luz que reluz seu olhar Paira no tempo Um sonho perdido A gente só pensa em de novo encontrar Solta o meu grito Seu nome ao vento E fico voando No meu pensamento Te espero mais livre A cada manhã Cheiro uma flor de cravo e camela E fico gudindo da minha janela Teu corpo suave de hotelão Brilha no céu Brilha no céu de novo Uma estrela Soltando a luz Que reluz seu olhar Paira no tempo O sonho perdido E a gente só pensa em de novo encontrar Solta o meu grito Seu nome ao vento E fico voando no meu pensamento Te espero mais livre A cada manhã Cheiro uma flor de cravo e canela E fico gudindo da minha janela Teu corpo suave de hotelão Solta o meu grito Solta o seu nome ao vento E fico voando no meu pensamento Te espero mais livre A cada manhã Cheiro uma flor de cravo e camela E fico gudindo da minha janela Teu corpo suave de hotelão Solta o meu grito Solta o meu grito Solta o seu nome ao vento E fico voando no meu pensamento Te espero mais livre a cada manhã Cheiro uma flor de cravo e canela E fico gudindo da minha janela Teu corpo suave E fico gudindo da minha janela É um exato Mancha de batom O homem que me faz feliz é você, amor Não abandone, por favor Eu quero ficar com você, não se esconde, amor Não me engane, por favor O homem que me faz feliz é você, amor Não me abandone, por favor Eu quero ficar com você, não se esconde, amor Não me engane, por favor Porque eu fiz errado pra você fugir Eu não mereço isso, eu não fui ruim Hoje em mim no peito dói a solidão Não quero mais castigo, vem pra mim paixão O que eu fiz de errado pra você fugir Eu não mereço isso, eu não fui ruim Hoje em mim no peito dói a solidão Não quero mais castigo, vem pra mim paixão Me mata de amor, me faz feliz Vem viver Esse amor Me mata de amor, me faz feliz Vem viver Esse amor O que eu fiz de errado pra você fugir Eu não merece Eu não mereço isso, eu não fui ruim Hoje em mim Hoje em mim no peito dói a solidão Não quero mais castigo, vem pra mim paixão Me mata de amor, me mata de amor Me mata de amor, me faz feliz Vem viver Esse amor Me mata de amor, me faz feliz Vem viver Esse amor Destruindo a concorrência Eu quero você do meu lado pra sempre Te amo, amor Você é tudo o que preciso Fica comigo, por favor Prometo fazer Desse amor o maior Deixa eu lhe provar Provar pra você Que eu te amo demais Meu bem, não vou te enganar Volta pra mim, amor Preciso ter você comigo Eu quero você Vem me dar teu prazer Vem viver Esse amor Não me faça sofrer Volta pra mim, amor Me deixa ser tua mulher Não quero que você Engane esse amor Que é tão lindo Menino Vem viver Comigo Volta pra mim, amor Preciso ter você comigo Eu quero você Vem me dar teu prazer Vem viver Vem viver esse amor Não me faça sofrer Volta pra mim, amor Me deixa ser tua mulher Não quero que você Engane esse amor Que é tão lindo Menino Vem viver comigo Volta pra mim, amor Volta pra mim, amor Mancha de batom Eu quero você Do meu lado Pra sempre Te amo, amor Você é tudo O que preciso Fica comigo Por favor Prometo fazer Desse amor O maior Deixa eu lhe provar Prova pra você Que eu te amo Demais Meu bem Não vou te enganar Volta pra mim, amor Preciso ter você Comigo Eu quero você Vem me dar teu prazer Vem viver esse amor Não me faça sofrer Volta pra mim, amor Me deixa ser tua mulher Não quero que você Engane esse amor Que é tão lindo Menino Vem viver comigo Volta pra mim, amor Preciso ter você comigo Eu quero você Vem me dar teu prazer Vem viver esse amor Não me faça sofrer Volta pra mim, amor Me deixa ser tua mulher Não quero que você Engane esse amor Que é tão lindo Menino Vem viver comigo Volta pra mim, amor Volta pra mim, amor Volta pra mim, amor Volta, volta, volta Volta pra mim, amor 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 Guardei no meu coração Não sei por que você se foi Nem disse adeus ao meu coração E foi embora sem dizer Que queria meu amor, minha paixão Não sei por que você se foi Nem disse adeus ao meu coração E foi embora sem dizer Que queria meu amor, minha paixão Mas não faz isso Eu quero teu amor, amor, amor E o que eu preciso É te amar Mas não faz isso Eu quero teu amor, amor, amor E o que eu preciso É te amar É te amar Não acho que te batou E guardei pra você O tempo todo Eu sonhei com você E foi tão bom, amor O que você me falou Eu não esqueço Aquelas frases de amor Guardei no meu coração Não sei por que você se foi Nem disse adeus ao meu coração Nem disse adeus ao meu coração E foi embora sem dizer Que queria meu amor, minha paixão Não sei por que você se foi Nem disse adeus ao meu coração E foi embora sem dizer Que queria meu amor, minha paixão Que queria meu amor, minha paixão Mas não faz isso Eu quero teu amor, minha paixão Eu quero teu amor, amor, amor E o que eu preciso É te amar Mas não faz isso Eu quero teu amor, amor, amor E o que eu preciso É te amar Destruindo a concorrência Quero que você fique pertinho de mim E veja que eu faço loucuras de amor por você Fico toda noite esperando que você me aqueça E me deixe pirada de tesão por você Você não soube me amar Mas invadiu meu coração Você não soube me amar Quero sentir tua paixão Eu não consigo esquecer Vivo pensando em você Me tira da solidão Você é tudo que falta Vem me fazer feliz Me dá o teu coração Você não soube me amar Mas invadiu meu coração Você não soube me amar Quero sentir tua paixão Você não soube me amar Você não soube me amar Mas invadiu meu coração Você não soube me amar Quero sentir tua paixão Mancha de batom Mancha de batom Mancha de batom Mancha de batom Quero que você fique pertinho de mim E veja que eu faço E veja que eu faço loucuras de amor por você E veja que eu faço loucuras de amor por você Fico toda noite esperando que você me aqueça E me deixe virada de batom E me deixe virada de tesão por você Você não soube me amar Mas invadiu meu coração Você não soube me amar Quero sentir tua paixão Eu não consigo esquecer Vivo pensando em você Me tira da solidão Você é tudo que falta Vem me fazer feliz Me dá o teu coração Você não soube me amar Mas invadiu meu coração Você não soube me amar Quero sentir tua paixão Você não soube me amar Mas invadiu meu coração Você não soube me amar Quero sentir tua paixão Você não soube me amar Mas invadiu meu coração Você não soube me amar Quero sentir tua paixão Você não soube me amar Mas invadiu meu coração Tudo o que preciso é ter você pra mim Eu já te sonhava mesmo antes de te conhecer Você é tudo o que preciso é ter você pra mim Eu já te sonhava mesmo antes de te conhecer Você é tudo o que preciso é ter você pra mim Quero esse teu beijo pra poder viver Um sonho sem amor acaba no caminho Sozinho ninguém vai chegar ao seu destino Vem pra somar comigo todo esse carinho Vem me fazer teu homem ser minha mulher Oh, ser minha mulher Oh, ser minha mulher Oh, ser minha mulher Mancha de batom Um sonho sem amor acaba no caminho Sozinho ninguém vai chegar ao seu destino Sozinho ninguém vai chegar ao seu destino Vem pra somar comigo todo esse carinho Vem me fazer teu homem ser minha mulher Oh, 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 ser minha mulher Um sonho sem amor acaba no caminho Sozinho ninguém vai chegar ao seu destino Vem pra sumar comigo todo esse carinho Vem me fazer teu homem ser minha mulher Oh, ser minha mulher Oh, ser minha mulher Destruindo a concorrência Oh, ser minha mulher Palavras que peguei no ar Confirmaram que você não quer saber mais de mim Preciso, te peço uma chance pra tentar outra vez Falaste que eu não era de mais ninguém Destruindo a concorrência O que vou fazer não sei, já não suporto mais Uma noite sem você Sem teu fogo não consigo viver Oh, 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 oh Jogo duro já não tá com nada Se entrega nesse nosso amor Oh, 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 essa madrugada Oh, 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 não tivemos nada Passei o meu corpo no meu Fiquei toda molhada Jogo duro já não tá com nada Se entrega nesse nosso amor Palavras que peguei no ar Afirmaram que você não quer saber mais de mim Eu preciso te peço uma chance Pra tentar outra vez Falaste que o teu coração Era só meu, não era de mais ninguém Cada dia que passa Eu percebo que mediu para mim O que vou fazer não sei Já não suporto mais Uma noite sem você Sem teu fogo não consigo viver Oh, 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 nessa madrugada Oh, 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 não tivemos nada Passei o meu corpo no meu Fiquei toda molhada Jogo duro já não tá com nada Se entrega nesse nosso amor Oh, 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 nessa madrugada Oh, 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 não tivemos nada Destruindo a concorrência Saber que você não me quer Não me ama mais Acabou com meus sonhos de amor Acabou com meus sonhos de amor Me iludiu, me abandonou Você era tudo pra mim O que eu fiz pra tudo mudar tanto assim Sou louco por ti, meu bem Aqui é o teu lugar Sou louco por ti, meu bem Pra sempre eu vou te amar Sou louco por ti, meu bem Esqueça tudo Eu sempre vou ser teu Só teu Mancha de batom Você me fez assim Você me fez assim Ficou com o amor Que eu sentia por ti Você só quis me usar Jurou seu amor E me fez acreditar Que o amor é feito de bons momentos E a gente não esquece jamais Como pode trair um sentimento Você perdeu meu amor E eu não te quero mais Fui louca por ti também Mas você não soube me amar Fui louca por ti também Não quero me apaixonar Fui louca por ti também Mas você não soube me amar Fui louca por ti também Esqueça tudo Não quero mais você Ei, 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 ei Tiago na terra Divulgações Não quero mais você Uou, uou, uou Uou, uou Não quero mais você Uou, uou, uou Não quero mais você